No dia em que o Brasil assinalou o 57º aniversário do golpe de Estado que levou à ditadura militar no país em 1964, foram várias as manifestações a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro. Numa altura em que o Brasil vive a pior crise política desde a ditadura, foram apresentados os novos comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, depois de os anteriores terem apresentado missão em protesto contra Bolsonaro por ter demitido na terça-feira o ministro da Defesa, o general Fernando Azevedo e Silva, substituindo-o pelo general Walter Braga Neto. Jair Bolsonaro está cada vez mais isolado e sob fortes críticas devido à forma como o governo federal tem conduzido a pandemia da Covid-19 no país. Com o número de mortos e infetados a atingirem recordes, o presidente mantém-se em contraciclo afirmando que não vale a pena ficar em casa minutos depois do ministro da Saúde, Marcelo Queiroga ter pedido aos brasileiros para usarem máscara e manterem o distanciamento físico durante a Páscoa.